As crianças do Alinejo Duarte estão limpando a escola agora, o prátio. Estamos com a doutora Cida. Cida, tudo bem? Tudo jóia! Me dê uma palavrinha do que está acontecendo aqui nessa escola maravilhosa. Ah, estou satisfeita com esse projeto sobre o meio ambiente, a limpeza. E nós estamos realizando essa limpeza aqui hoje na escola. E agradecemos muito a você. Obrigado, muito obrigado. É um prazer servir, está entendendo? Minha criança é o futuro da nação. É verdade, muito obrigada. Estou gostando muito do trabalho. Estou satisfeito também. Muito obrigado por nos receber. Deixa eu filmar eles um pouquinho aqui, tá? Estão limpando toda a parte da escola, depois do recreio, onde às vezes fica um pouco mais sujo. E eles estão muito animados, sem poder ajudar e ser parte desse impacto. Então, crianças serão sempre crianças. E se a gente confiar a eles, uma missão importante, eles vão ajudar e fazer a diferença. Estamos na escola municipal Leonísio Duarte. E estamos todos empenhados agora nessa limpeza. Oi? Vai ter aula quando lá? Hoje tem aula. Sexta tem aula. Segunda. Sexta tem aula. Vai para as aulas, tá? É uma festa. É uma farra. E também é um compromisso. Olha, isso aqui também é lixinho. Pode pegar, tá certo? Se for plástico, papel, pode pegar, tá certo? Tá certo? Professoras, e aí, como é que está a limpeza dos alunos? Nota 10. Projeto Nessa Leite, Cidadania e Belo Horizonte, junto. Sempre no primeiro lugar, não é verdade? Primeiro lugar. Isso une todos os homens, concorda? Com certeza. Sonho grande sempre.